Gente, bom dia! Eu vou fazer um tônico pra nós de goiado, forte, entendeu? Vou fazer ele bem forte, porque se a gente cozinhar ele vai tirar a propriedade dele toda, entendeu? Então eu quero ele forte e vou bater, já tá aqui um copo d'água, deixa eu mostrar pra vocês. E na hora que eu for usar, eu vou usar esse resto de negócio aqui, tá? Vou usar ele, tá um copo d'água aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ver se dá aqui pra dar. Ó, tá? Eu quero ele bem forte e não vou usar agora, vai abaixar tudo, porque eu não vou coar ele, vou esperar abaixar todo o negócio, vocês vão ver como é que é. Vai ficar maravilhoso, vou bater. Desliguei, vou mostrar pra vocês, vou pôr ele aqui nesse vidro e vou pôr ele no outro também, se sobrar naquele outro, não sei onde é que tá o outro negocinho. Mas aqui vai dar, dá, aí deu. Ó, daqui a pouco vocês vão ver, vai abaixar tudo, aí eu vou usar, entendeu? Não vou usar agora, por quê? Porque eu bati cinco minutos, mas ainda tem essa skin que fica no cabelo, que não sai nem o resto da brava, não sai. Então vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deixa o like pra mim aí, gente, por favor. Eu volto daqui a pouco, porque eu quero baixar tudo. Ó, já tá baixando aqui, ó. Já tá baixando, tá vendo? Bom dia, voltei com o meu tônico aí, do, do, cara, da... Ai, meu Deus do céu, de manhã, gente, eu fico desse jeito, entendeu? Da goiaba, da folha de goiaba, de manhã eu fico assim, tá? Olha que verdinha. Eu vou colocar aqui, por quê? Eu coloco aqui e deixo o resto na geladeira e esse que é no banheiro. De manhã eu fico assim, você já viu. Então, põe cheio. A hora que acaba aqui, vocês podem pôr mais água. Vocês podem colocar mais água, tá bom? Filtrada. Bem filtrada, porque essas águas que tem cróia é ruim. Ou ferve, vocês que sabem, não tiver filtro. Tá bom? Eu vou deixar esse lá no banheiro, por quê? Depois que eu lavo, hoje eu não lavo. Hoje eu não lavo, porque minha cabeça tá limpa e eu vou lavar amanhã. Passa, gente, vocês vão ver que aqui é crescer cabelo. Muito brilho, maciez. Ela tem o seu óleo próprio. Ele tem o seu óleo próprio, entendeu? Eu não gosto que pinga, tá frio. Não gosto que pinga, em mim tá muito frio. Olha o que vocês... Dá a massagem direitinho. Passa bem, olha como é que pinga. Olha como é que pinga. Dá a massagem direitinho. Tô vindo aí com outro tônico. Natal tá aí, gente. Vamos passar tônico, a cabeça que é grande. Ok. Passa nas pontas também. Cuidado do cabelo. Passa também nas pontas. Dá a massagem à noite. Eu sempre falo isso. À noite... Vou passar aqui. À noite, vocês... Tá deitar, assistindo. Coisa. Não precisa ficar muito amoiado, não. Dá a massagem. Eu dou no meu rosto. Sabe? Eu faço a massagem no meu rosto assim. Eu faço assim. É bracinho. Não é pra nunca pra baixo. Sabe? Eu faço isso. Inscreve no canal. Deixa seu like. Mas, com o YouTube, entendeu, gente? Vocês estão gostando da receitinha. Gostando da madagem, essas receitas aí. Pra me ajudar. Vou pegar minha praquinha aí, né? Eu já tô com quase 30 mil aí. Inscreve. Graças a Deus e vocês. Entendeu? Então, assim, eu tô doida. Eu vejo o pessoal com as praquinhas mostrando aí no YouTube. Vai. Eu não tenho inveja. Eu não tenho nada, sabe, gente? Eu vou pegar minha praquinha. Eu sei que a de ouro não é hoje, né? Eu sei. A de ouro não é hoje, não. Mas aquela de prata. Acho que é prata, não. Imagina de bronze, então. Eu não vou pegar. Diamante. Ó. Ó. Viu? Ó. Passa. Faz a massagem. Deixa o cabelo secar naturalmente. Pode dormir com ele. O outro, eu vou trazer. Eu vou com uma vitamina. Ele já é vitamina. Ele já cresce o cabelo. Ele é ótimo pra tudo. E você já sabe qual. Entendeu? Esse aqui eu vou pôr mais água e vou colocar no geladeiro. Mas eu vou pôr pouca água. Porque ele é verdinho assim. Tá bom? Faz isso, ó. Olha o brilho. Olha o brilho nesse cabelo. Isso aqui tem o seu próprio óleo. Entendeu? A goiaba é uma delícia. Ele é maravilhoso. Né? Por que que ela fica macinha? Porque ela já tem o seu próprio óleo. Olha aqui. Tá? Esse tom que eu não ensopo pra não ficar com o cabelo. Quando tá calor, ensopo. E eu jogo muito mesmo. Quando tá calor. Mas tá frio demais. Se você ensopar o cabelo, ó. Você sente geladinho. Entendeu? É o couro que precisa. É o couro. Entendeu? Moiadão. Aqui vai crescer cabelo. Cresce cabelo pra lá. Ó, tô cheio de cabelo aqui. Eu vou, ó. Eu fico pegando e beliscando. Mas dá mancha. Se eu ficar beliscando. Escreve no canal pra mim aí. Deixa o seu like. Me mandar essas receitas. Ela tá escorrendo. Escorre no rosto. Cresce. Deixa. Dorme com ele. Dorme com ele. Que vocês vão ver o que que é isso. Tô vindo com mais receitas. Tá bom? Natal chegando. Vamos cuidar do maldeixo. Vamos cuidar do maldeixo. Ó. Cresce, gente. Cresce mesmo. Porque não adianta ela que não cresce. Vocês viram como a canogueira é gradativamente. Pode ter cabelo branco. Mas não tem cabelo branco. Bom, eu tinha. Tava demais da conta. Aquilo em mim. Nossa, Deus do céu. Tava demais. Aí, ó. Gradativamente que ela... Não adianta. Se vocês quiserem que ela... Tem uma mulher que me pediu uma. Eu vou trazer uma aí. Que eu tô testando também. Com um remédio. Eu tô testando ela também. Não vou ficar achando a nogueira. Que a nogueira cresce o cabelo também. E tudo. Então, eu vou ficar com a nogueira. Mas eu vou trazer uma aí pra essa dona. Que ela falou que tá com muito cabelo branco. Então, eu vou trazer essa aí pra ela. Tá bom? Pra vocês que tá precisando. Que eu não uso mais química, né? Parei com a química. Ó. Não tem. Se tiver cabelo branco, é muito pouco aqui mesmo. Tô mostrando aqui. Cresce o cabelo mesmo. Olha aqui. Ó. Tá? Inscreve no canal. Deixa o like. Jesus abençoa. Essa vai ficar no banheiro. Essa é na geladeira. Com a tampa. A tampa tá aqui. Obrigada por tudo. Não deixa aí de deixar o like pra mim. De inscrever no canal. Apertar o sininho. Ajuda a amadar aí. E com Deus. Jesus abençoe. Ah. Ah. Tá? Tchau!